Cheguei, Floripa! Como vocês podem ver, o tempo está bem nublado, está até chuviscando um pouquinho. Eu acabei de deixar minhas coisas no hotel, estou numa pousada. Pousada Lembrança fica aqui na Lagoa da Conceição, que é uma lagoa enorme, tem cerca de 19 km². Pelo que eu pesquisei, fica numa região bem central aqui de Floripa, de fácil acesso para o centro, fica a cerca de 13 km para o centro, aqui de Floripa, e aqui perto tem muita praia maravilhosa. Eu vou tentar visitar algumas mesmo com esse tempo meio feio. Um pouquinho aqui da Lagoa da Conceição, o trânsito é um pouco caótico nessa parte aqui, principalmente no verão. Aqui tem muita coisa, tem muito restaurante, boteco, tem alguns espaços de lazer aqui para você alugar, andar de caiaque, de... Enfim, desses pedalinhos aqui, nesses pedalinhos. E tem outros tipos de atividades que vocês podem fazer aqui. E aqui, no lado da Orla, na sequência da Orla tem restaurantes, tem... Enfim, vários lugares para a gente comer. Eu vou comer, eu acho que nesse aqui, Barcelos, já está no horário do almoço, e eu vi ali preços bem bacanas. Olha que legal que eu acabei de ver aqui na mesa do restaurante que eu entrei para comer. Tem um mapinha aqui da ilha de Santa Catarina, né? De Floripa. Então, aqui seria... Cadê? Aqui é onde eu estou. Ele é da Lagoa da Conceição. E aí, bem pertinho, tem uma das praias principais aqui de Floripa, que é a Joaquina, onde tem as dunas. Também tem a Praia Mole, tem a Galeta, tem a Barra da Lagoa, tem a Gravatá aqui perto também. Eu estou numa região bem central. Acabei de sair aqui do Barcelos, comi uma parmegiana, que foi R$36,00. E também tomei um suco de acerola, que foi R$10,00. A comida estava boa. Ficar bem aqui na Avenida das Rendeiras. E agora eu vou tentar ir para alguma praia, fazer alguma trilha. Vamos ver se consigo, porque agora apertou mais um pouquinho aqui a chuva. Tem bastante estacionamento aqui na Orla. Aqui a diária está R$20,00. Aqui vem indicando se a água está própria para banho. No momento está própria. Aqui é um espaço onde dá para reservar caiaque, stand-up. A gente tem vários desses espaços, como eu disse, no decorrer de toda essa lagoa. Aqui é um espaço onde eu posso ir direto para ir para a Praia da Joaquina ou vir aqui para ir para outras praias. Eu estou indo para a Praia Mole, vamos lá! Trânsito bem simpático aqui em Floripa. Aqui é uma região de praia, então imagina, né? Acho que cheguei na Praia Mole. Logo ali já também tem o Mirante. E o tempo está começando a ensaiar uma abertura, hein? Eu estou morto! Eu passei um pouco da entrada da Praia Mole para poder chegar até o Mirante e finalmente cheguei. Aqui é uma ladeira meio chatinha e eu tenho mania de andar rápido, então imagina que eu estou aqui derrotado. Mas eu sei que a vista vai ser incrível. Vou mostrar para vocês já já! Só para situar vocês, eu estava lá na Avenida das Rendeiras, lá na Lagoa da Conceição. Aí eu vim andando, vim andando. Teve aquela placa dando a direção para a Joaquina, né? E aí eu virei à esquerda para chegar até aqui. Aí foi só subida, só subida, só ladeira para chegar até o Mirante. Aí eu passei pela Praia do Mole para chegar até aqui. Aí depois eu vou voltar porque eu quero mostrar também a Praia do Mole e também curtir um pouco de praia. Música Duna e da Joaquina. Uma das entradas aqui para a Praia Mole. Tem algumas outras também nessa direção aqui. Música Estou chegando aqui no Paraíso, Praia Mole. Após ir lá no Mirante, eu voltei só mais um pouquinho para poder entrar aqui na Praia Mole. A minha intenção é pegar uma trilha que parte daqui até a Praia da Galeta. E aí eu aproveitei para poder dar uma passada aqui na praia e mostrar para vocês também. Talvez eu só tome banho lá na Praia da Galeta após a trilha. Música 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 Bem, cheguei até o canto esquerdo aqui da Praia Mole para poder pegar a trilha que leva até a Praia da Galeta. A Praia da Galeta é famosa por conta do naturalismo, né? Que existe aqui há muitos anos. Eu vou lá ver como é que é. Eu estava aqui pensando se eu ia de tênis ou de chinelo ou até mesmo descalço porque eu já vi várias pessoas de todas as formas de tênis, descalço, de chinelo. Então eu acho que eu vou tentar começar a trilha e ver como é que é. Mas pelo que eu entendi até onde eu li, é uma trilha curta, então eu acho que não tem grandes esforços não, mas eu conto no final quando eu chegar lá. Música Prada Galeta, aqui em Floripa. Linda, 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 linda. Eu nem cheguei aqui na Praia da Galeta, mas já estou encantado, olha isso. Cheguei aqui na Galeta, trilha super tranquila. Não sei se eu vou conseguir filmar, gravar, porque aqui, como eu disse, é uma praia naturalista. Só que eu sei que não é obrigatório você ficar nu aqui, até porque também eu não sou adepto ao naturalismo. Então eu vim por conta da praia, por ser um pouco menor comparada à Praia Mole e talvez também por ser mais tranquila. Embora eu vendo assim por alto talvez não seja tão tranquila comparada à Praia Mole que a gente acabou de ver. Bem, eu estava com a intenção de ir até o final da praia, só que ela é muito longa e só a parte final da praia que parece que pra mim não é tão agitada assim. Mas aqui não tem ninguém, está perfeito, então acho que é aqui que eu vou parar pra poder dar um mergulho com toda precaução, é claro. E é isso, aqui realmente é muito bonito. É uma praia com uma aparência um pouco mais deserta, mais selvagem. Não tem tanta gente, é super oposto da Praia Mole que a gente acabou de ver, né? Que beleza! Começou a chover e eu aqui na praia, mas está muito avafado, então está muito gostoso. E a água está muito gelada. Eu ainda quero sair daqui, não quero demorar muito aqui porque eu quero fazer ainda uma trilha que leva até a praia do Gravatar. Não sei se eu vou conseguir, mas essa é a intenção ainda pra hoje. Já saí lá da praia da Galeta, agora eu estou aqui no início da trilha que leva até a praia do Gravatar. A subida é bem íngreme, como vocês podem ver, aqui é a Lagoa da Conceição. A trilha é considerada de nível moderado o edifício e eu espero que possa ser recompensador chegar ao final. Parece que com 20 minutos de caminhada a gente já chega ao Mirante, que dá pra Praia Mole. E parece que é incrível esse mirante e depois com mais 30 minutinhos de caminhada a gente chega até a Praia do Gravatar. Vamos confirmar se isso vai realmente acontecer. Eu conto pra vocês. Pra deixar registrado, eu estou começando a trilha às 4 horas e 20 minutos. Já me esquecendo de falar um pouquinho sobre como vocês podem chegar aqui no início da trilha. Eu vou colocar aqui na tela o nome da avenida, onde está localizada a entrada da trilha. Essa mesma avenida, ela leva a Praia Mole e aí o início da trilha é bem íngreme. Tem... costuma ter engarrafamento aqui na avenida, principalmente no verão, tá? Então, se vocês puderem e quiserem vir de... quiserem vir andando, é uma ótima dica porque aqui não tem estacionamento, tá? Fica de frente pra avenida mesmo. Você teria que estacionar num outro lugar e depois voltar pra entrada da trilha. Hoje o tempo, ó, tá meio nublado. Já choveu, já ficou mais nublado do que isso. Agora tá meio que aberto, né? O tempo. E tá muito abafado, vocês não têm noção. Aqui é uma área um pouco mais aberta. É logo depois da subida do início da trilha. Com pouquíssimo tempo de caminhada, já cheguei aqui ao Mirante, que dá pra Praia do Mole. Vou mostrar um pouco pra vocês. Parece bem bonito, hein? Então, eu acabei de sair do Mirante e agora são quatro e meia, então eu levei apenas dez minutos pra chegar até ele. E aí E aí E aí E aí No morro e na ponta do Gravatá encontram-se oficinas líticas e inscrições rupestres, vestígios de populações pré-históricas que habitaram o litoral catarinense. As inscrições possuem variados padrões geométricos, e nas oficinas há tantos bacias de polimento circulares quanto amoladores, sulcos, que acredita se eram usadas para a confecção de instrumentos. Cheguei, levei 25 minutos para chegar aqui, agora são 4h45. Foi muito rápido, eu acho que é uma trilha mais moderada do que difícil. E ela é super tranquila. Assim, tem algumas subidas, algumas descidas, mas nada muito complicado. Bem, é uma pequeníssima extensão de areia, são cerca de 60 metros apenas. É uma praia também com estilo mais deserto, mais selvagem, mais isolada, tanto que você não vê tanta gente, né? Eu sei que o tempo não tá tão bom assim, mas o clima mesmo da praia é um clima um pouco mais isolado, né? Não é pra todo mundo, né? Chega aqui poucas pessoas, até porque só você chega aqui através de barco e através da trilha que eu fiz. Deu pra perceber que nem um tempo ruim atrapalhou todo o meu passeio por Floripa, né? Essa minha chegada em Floripa foi maravilhosa, aproveitei super o dia, apesar do tempo ruim. E no próximo dia, já com o tempo super aberto, eu continuei o meu tour pela cidade e você vai conferir no próximo vídeo, é claro. Então, não deixe de ficar ligado aqui no canal que tem mais vídeos de Floripa, hein? Até a próxima!